Já imaginou-se de repente tudo o que vê à volta fosse negro? Esta é a realidade dos invisuais que nem por isso deixam a escuridão tapar-lhes a vida. A audição, o tato e o olfato estão mais desenvolvidos. Foram estes os sentidos utilizados no workshop de culinária organizado pela Delegação de Leiria da ACAP na Escola Profissional de Leiria. E como se pode cozinhar sem ver? Simples não é, mas já diz o povo que querer é poder. É aqui que entram todos os sentidos do corpo. José Elidio Neves é invisual desde que nasceu. Com esta aula ultrapassou alguns medos. Eu em casa geralmente na cozinha não ajudo muito a esposa porque, por exemplo, tenho medo do fogão, tenho medo de, às vezes, lidar com uma faca em fazer certos cortes. E é um pouco difícil era de aceitar. Com o workshop de hoje, de facto, nós pensemos em alguns medos e acabamos por, como é que quer dizer, por ter vontade de fazer mais. Descascaram uma maçã e isso já o fazia, não é? Agora, por exemplo, quando foi cortar a carne para rechear, confesso-lhe sinceramente que não fazia a ideia, quando falavam rechear a carne, que era como se fosse pegar um bocadinho de carne e cortar um corte, transversal como se fosse abrir um pão, não é? E pôr o recheio ou pôr, no caso, o conteúdo. E neste caso, realmente, abrimos os horizontes e acabou por nos darem uma oportunidade de aprendermos. E de, enfim, e se calhar para o futuro tentar fazer sozinho. Cheirar, sentir, ouvir e provar. Foi através destes sentidos que os invisuais superaram o desafio de confeccionar uma emenda preparada pelo chefe Alberto. Salmão grelhado com batata assada, peitos de frango recheados com alheira e arroz de legumes e tarte de maçã foram os pratos escolhidos. Foi a primeira vez que o chefe Alberto Vaz ensinou culinária em visuais. A principal preocupação foi aplicar técnicas simples em produtos de fácil acesso no mercado. A porcentagem dos participantes, acho que tiveram uma atitude muito boa. Fui provando em cada bancada o que fizeram. Então as coisas estão muito, muito simpáticas. Eles têm alguma dificuldade em quantificar os temperos, como é normal. Então o sal é muito difícil. Para eles é uma areia. E depois a colocação do sal em cima do alimento, que é muito difícil. E também há um descontrole que eles ainda têm. É controlar a intensidade do gás ou da energia. Este workshop está integrado num projeto da ACAP a nível nacional. É muito comum, é muito importante. Obrigado.